Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo novidades. Não é tão novidade, porque eu acho que todo mundo já abriu aí, então todo mundo já viu, né mano? E quem assistiu o vídeo que eu postei hoje cedo também já viu também que viria pra nós aqui o DJ Maluco. E chegou! Esse é o banner que tá aparecendo aí, galera. É o banner que aparece aí quando você abre, porque eu já abri e o Tosco aqui não colocou pra gravar, né? Então eu vou mostrar o banner agora pra vocês aí. E comenta aí, já aproveita e já deixa um like aí e comenta o que vocês acharam aí dessa nova skin, tá? Mas eu vou ver ela aqui na íntegra, eu tenho três tickets, vai que eu consigo pegar ela gravando aqui, mano. Vai ficar show, hein? Tá aqui, ó. Uhul! Ó! Cara, agora seria muito bacana se a Garena fizesse as skins junto com esse emote que ela apresenta aqui. Né? Aí seria top. Hum, é mesmo! Se você comprar a skin toda, o pacote completo, você ganhar seu emote dela, já pensou? Você pegar, ó, e na hora que você entrar aqui... Você fazer essa animação lá no meio da partida? Mano, pelo menos no lobby, velho. Pelo menos no lobby, já ia ser show, né? Ó, veio o avatar aqui, ó, que é o som da música. E veio também o banner. Tempo perfeito, tá? Só veio essas aqui, ó. O resto tudo vinha aqui, a gente já tem... Nossa Senhora, quanto comprado. O cara é foda, patroa! Ó, aqui... Meu Deus, eu vou ganhar muito estilhaço nessa aqui, hein? Porque eu tenho aqui... Ó, galera, outra coisa. Calma, deixa eu assistir de novo. Muito da hora. Galera, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Vai finalizar em 11 dias. Ou seja, antes de começar o outro passe, é provável que venha a outra skin feminina, tá? Eu acredito, como não veio as duas aqui seguidas, É possível que venha depois aqui A skin feminina desse... Do parceiro aqui, desse cara aqui, do DJ, tá? Então, eu acho que ela virá aqui dentro também. Porque essa aqui é a próxima que... Ó, 11 dias. No ouro royale faltam 22 dias. Então, é impossível vir aqui, né? No arma royale faltam dois dias, hein? Aqui é possível que venha mais uma arma, tá? É... No passe, eu sei que não vem. Porque vai vir aquele passe do deserto. Então, é possível que venha aqui, hein? Cara, muito da hora. Vamos ver no detalhe primeiro aqui, a skin. Capacete. Olha só, mano. Que da hora o efeito. Eu achei bacana esse cabelinho, cara. Mais top seria se ele mexesse. Só que ele não mexe, ó. A gente balança, ele não mexe, tá? É... A mochila. Vai ter que ir a mochila. Vem maluco. Pra cima, pra cima. Vamos lá esconde o cartão. Mano, ficou... Irado. Olha só que da hora, velho. Show de bola. Show de bola, show de bola. Essa tá bonita, hein? As partes dela tão bacana. A calça. A calça eu não achei legal por causa dessas paradas aqui, ó. Na cintura aqui, não achei muito bacana. E sem falar também que ela é socadinha, né? Olha lá. Os caras deram um peito e estoura ela. Comenta aí, o que você achou dessa skin, cara? Agora, o sapato, a bota, eu achei da hora, da hora demais, mano. Foda que aparece esse trem aqui na frente. Aí não dá de ver. Vamos tentar, mano. Vamos tentar. Tá, não custa nada, né? Vamos lá. Pum. Bora lá. Vê o luck. Muito difícil, muito difícil. Quase impossível. Como eu falei, ó. Fragmentos, mano. Fragmentos. Vamos mais uma. A última, né? E... Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. O que que veio? Não veio. Camisa que eu já tenho, como eu falei, ia vir muitos estilhaços, fragmentos. E aqui ainda veio mais um, cara. Então, eu vou tentar mais um aqui. Vamos lá. E... Não veio. Nossa senhora. Vai ficar pra próxima, galera. Se vocês conseguirem pegar, galera, faz o seguinte. Quem conseguir pegar, coloca o nick aqui embaixo. E vai lá no meu Instagram. E manda a foto no direct. Ou posta lá e me marca, tá? Com a sua nova skin aí, tá? Beleza? Que eu vou tentar fazer aí no próximo vídeo. Eu vou mostrar a galera que pegou ela, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui. Deixa eu girar aqui um grátis aqui. Eu já tenho essa skin. Eu vou girar um grátis só pra ver o que que vem aqui, né? Só pra contar o giro semanal. Ih, sapatinho. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Bonitinho. Bonitinho. Vai, vai, sapatinho. Beleza, galera. Então, esse é o vídeo. O vídeo é só pra mostrar lá no detalhe. E falar também a respeito. Tem outra coisa que eu vi aqui, cara. Nas imagens. Eu vou tentar mostrar lá na loja. Eu acho que é na loja que tá. Que veio aqui um negócio bem bacana. Deixa eu ver. Aqui é o DJ maluco, né? Que a gente já viu. Aqui. A mochila. Que é a mochila Espírito Viking, cara. Muito top essa mochila. Vou clicar aqui. Olha só, cara. Espírito Viking. Eu só coloco crânios na minha bolsa. Mano, eu não lembro quando que veio essa mochila. Ou se ela já veio. Se não veio. Mas eu sei que ela tá... É bacana demais, mano. 319 diamantes. Cara, a 2 tá mais bonita que a 3, eu acho, hein? E ela parece ser grande, mano. Então, vamos ver no personagem como é que vai ficar. Olha só os detalhes. Caraca, maluco. Vamos ver o que mais tem aqui nas mochilas aqui, tá beleza? De novo, né? A gente tem que fazer clicar aqui de novo. Então, é a mochila, né? Tem aqui a do Besecker. Também tá aqui, ó. A caixa do Besecker. Tá por 25 diamantes. Você pode conseguir pegar ela inteira. Ou pegar ela, partes dela permanente. Ou partes dela por 3 dias, tá? Além, é claro, né? De um ouro. É um token de recompensa. Fogueirinha, airdrop. Mapa do tesouro, mano. E também tem as partes dela separadas aqui, cara. Que eu não aconselho ninguém comprar as partes separadas. Porque se você for somar aqui, ó. 300 com 200 já dá 500. Com 99, já vai pra 600. 700, 800. 900. Mais de mil diamantes. Quando tem ela aqui por mil diamantes, né? Completo. Então, não compensa, né? O emote aqui também. Esse emote bem da hora. Só um mortalzinho. Eu não comprei ele porque eu já tenho esse aqui, ó. Que tem um mortal aqui. Então, por que eu vou querer só um mortal, né? Mas, beleza, galera. Comenta aí. Opa. Comenta aí. Fala o que você achou da nova skin. Se você gostou ou não. Diga aí. Valeu. E eu vou nessa, ó. Fuuui. Tchau. Tchau. Tchau.